o E eu estou voltando a ser uma comida, ou então você quer correr na vida assim, mas não tem ação fica, a sua comida é insensível, é melhor que a gente, deixa a minha filha, e o meu contato é doce. Deixe, deixa a minha filha, e as deus, ela me esclareceu, olha lá do road, eu volto, eu vou Vem aqui e eu, e eu também com ela ficou todo desfantilhado, e eu tive vontade de brincar de salão de beleza, eu queria fazer um bichado bem por isso mesmo, mas sim, e já estávamos longe, e já estávamos sabendo daquilo, é um dia para eu encontrar só uma boa sorte, e já estávamos juntos, 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 e já estávamos juntos. E aí, e aí, e aí, e aí?